Olá pessoal, meu nome é Celia Marques, dá uma olhada como está lindo essa árvore chamada Moringa Oleífera, olha que arranjo legal que foi feito esse vaso foi feito reciclado, ele era um balde, um vaso grande, um cesto grande, aquele cesto de lixo e foi revestido com cimento e pintado, dá a impressão que ele é tipo um tronco e colocado às 11 horas junto com alguns cravos e deu um efeito maravilhoso um toque bem especial, ficou muito, muito charmoso, dá uma olhadinha, que charme que ficou ela já está toda florida, olha só e ficou lindo demais esse vaso ele é reciclado olha os cravos, que lindo que ficou pessoal, deu um charme bem especial com essas 11 horas dá uma olhada, se vocês gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer 11 horas, junto com o cravo, olha que lindo lindo demais lembrando que o vaso foi feito com uma areia bem drenada para não ter encharcamento nas raízes porque nem o cravo gosta de raiz encharcada muito menos às 11 horas então, ficou muito bom plantada elas juntos com a areia bem drenada para não ficar encharcado as suas raízes olha que lindo até mais então, vamos lá vamos lá O que é isso?